Está aqui puta, olha ali, atrás daquela árvore. Está, está, está na árvore, está a dizer? É deixá-los matar e o que sobrar vamos ao cu, a gente vai se escondendo. Está já denunciado a nossa posição. Claro, vai ter que ir com os outros. Eu não venho para aqui, por favor. Não, não, não. Está a ir ter com os outros. Está a ir ter com os outros. Vai foder o do monte, olha, olha. Certinho, certinho. O gajo fugiu para as casas. O gajo, ah não, ele passou pelo homem. Não dá para pingar para os inimigos. Olha ali o jangernal. O jangernal está dentro daquela casa, caralho. Ei, eu vim para aqui, não acredito. O homem vim para aqui, não acredito. É todo o que você está pegando agora. Vamos para o veneno. Láda-se, caindo em frente. A-a-a-a-a-a! A-a-a-a-a-a! A-a-a-a! O chão de guerreiro é vindo! Até o homem saiu da janela e não me viu Como é que faz mira de canto para mim gostar do perámbulo? Não dá, não dá. O que dá é para mexer a mira mas depois fico fodido. Enemie UAV overhead. O 1. O gas está fechando, vá para a nova zona de segurança. Acho que ele morreu, mano. Vai ser fechado. Vai ser fechado. Eu caí ao lado do homem. Não sei nem que estou a ver se não é a nuvem. Para dar o get the fuck up daqui. Para poder sorrir. Vou para o arbusto da frente, caralho. Pois era. Tinha que esperar que algum deles morresse. Será que não devem já estar aqui nesta casa? Calma, calma. Deixa eu ver se há algum dinheiro nesta casa. Vamos aí, mano. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma o passaperole. Calma. Calma caos. Calma. Vamos. Calma. Calma na zona de segurança. Não, não é! Just inbound! Já deve estar aqui, creta, não é? E aí, não estás a vir para aqui, Pernambuco? Pois é, eu sei, mas já está pedido, não é? Vou aumentar cá fora! Pernambuco, não é? Pernambuco, não é? Não tem nada! Pernambuco, não é? Pernambuco, não é? Por que, mano? Por que? Pernambuco, não é? Por que mano? Obrigado.